Aqui pro canal, eu ensinei vocês a como pegar aqueles dois vídeos ali, mas esqueci de outro detalhe de falar pra vocês Eu tô gravando o meu pra falar, os detalhes, pra falar porque tem esses portais aqui Então você vai ter sabido logo de cara que a gente pingou aquele evento que teve na... Mano, eu esqueci, acho que foi no evento que eu esqueci aí, mano Cara, eu não lembro o evento, mas teve um evento aí que teve um evento parecido com esse aqui De entrar no portais e coletar essas coisinhas aqui Que você tem que jogar nos mapas, fazer boletim, sei lá Eu não fiz isso porque, mano, é muito enjoado Temos aqui o Adot Me Aí no primeiro, acho que era o primeiro ali, tem o Arsenal Mano e D2, a gente vai jogar, a gente vai ganhar essas armas, não sei quanto ganha Não sei ainda, mas eu vou dar uma olhada aqui, aí eu vou ver como é que ganha isso aqui Talvez eu traça um vídeo pra vocês Acho que você só tem que jogar e fazer a missão, que vai estar lá no jogo explicando Mas só pra ter certeza, vamos entrar aqui no murder, porque o murder ele é mais negócio Ó, já tá um game diferente, ó Vamos entrar aqui no murder E vamos ver como vai ser a vibe aqui, né Pra ver como é que vai aparecer alguma coisa na tela, se não vai aparecer nada Porque tipo assim, olha o Arsenal, é enjoado, é meio orgulhado Nossa Esse, não, tipo assim, essas armas aqui, acho que só vai ter no murder mesmo, só pra participar Mas vamos só pegar aqui, rapidinho, uma coisa aqui Vamos entrar aqui no murder Você só vai ganhar arma, meu, tipo essa pistolinha aqui, ó, ela vai estar diferente Ela não vai estar como essa da Renate Ó, o murder tá assim, ó, clássico Acho que vai ter um mapa especial aqui no murder Não sei, vamos dar uma olhada aqui, ó É, novo deus É, mas não tem nada de novo aqui Gostaria que tem Então acho que a gente vai ter que achar esse negócio em algum mapa Caraca, mano, o abraço do cara Fãozão Então vamos esperar aqui o mapa Vamos esperar aqui umas partidas aqui até o mapa aparecer E se aparecer um mapa diferentioso aqui Aí eu volto com a gravação Então, espere aí E aqueles dois itens que eu falei pra vocês Que mostrei pra vocês a como pegar Deixa eu sentir uma coisa pra falar Aqueles dois itens não, tipo assim, são pra usar no jogo Morri pra um laser Super de boa Só que aqueles dois itens são pra usar pra voltar Não é tipo, ah, eu vou usar no mapa Acho que esses outros itens aqui só são pra usar no mapa mesmo Tipo assim, tá vendo essa pistola aqui, ó Eu botei ela, só que tipo assim Eu botei ela, só que ela é diferente O que tá lá no negócio Então acho que justamente se você vai jogar esse mapa Mas se tu ganhar só vai ter uma live diferente Mas eu só quero testar aqui mesmo Só pra, porque tipo assim Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa Já aqui no avatar A pessoa carrega uma Olha aqui, olha eu ali, ó Eu carrego uma faca na mão Então tipo assim, eu acho que Acho que o jogo, acho que o evento não pensou nisso Então acho que ele só vai dar arma mesmo Pra você ficar com ela de enfeite no mapa Ela não vai ficar de enfeite no avatar não Só no mapa mesmo Quando você entrar, aí você vai equipar ela Só isso mesmo Mas vamos esperar aqui só pra ver se a gente acha um mapa diferente aqui no No murder Porque no arsenal eu acho que vai demorar Na verdade eu entendo no arsenal e tinha um mapa diferente lá Só que eu não resolvi jogar não porque Não cola Bom, eu já fiquei lá no murder lá Acho que eu joguei umas três partidas E o mapa não apareceu Aí eu pensei Cara, ou o mapa aparece ou porque eu sou azarado mesmo Ou porque sei lá Aqui ó, como tá explicando ali ó Tem no murder Que a gente acabou de jogar Tem no murder Que é aquela arma ali Tá explicando aí E aqui dali Tem um mapa que são bem fáceis de pegar Mas acho que só vai servir pro mapa mesmo Ó, explicando ali ó Acho que só vai ter no mapa mesmo Tipo, só pra tu usar Sinceramente assim Mas vamos ver se vai tá explicando Lá no outro mapa lá Que eu vou mostrar aqui pra vocês Bom galera Esse mapa aqui Ele vai tá aí na descrição Tá por causa de Se assim, chega uma novidade nova Aí o mapa vai te dizer Esse mapa aqui Ele vai falar que tem uma novidade nova Assim, entendeu Um evento novo E esses eventos aqui ó Tipo, aqui dali Aqui dali Dá pra pegar itens ainda Só que tem no mapa Que eles já tão cadeados Então, mas quer dizer Que ainda dá pra pegar os itens Então, sei como Se o mapa tiver cadeado Por enquanto O O knife ainda não tá aqui Mas acho que daqui uns dois dias Ou talvez outro dia Está Como a internet caiu aqui Né Eu vou ver se o negócio aqui Acho que agora a minha internet não vai cair Porque ela geralmente tá uma bosta Mas, então galera É esse mesmo Eu vou encerrar o vídeo por aqui E lembrando que esse mapa aqui Vai tá aí na descrição Junto com o knife Esse vídeo aqui vai ser primeiro Né Porque Vou dar uma ditada aqui Nesses dois E o outro mapa Quer dizer O outro vídeo Que não saiu ainda Ele vai tá lá O link Tá Porque eu não falei Que ia deixar o link lá Mas ele vai tá na descrição Na descrição Ou comentários Se não tiveram comentários Que vai tá na descrição Então é isso galera Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau